Alô Dom Luno Bar Mais de uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza Mas você não responde Se é pra machucar, machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô Dom Luno Bar Puxe uma moda Que hoje eu vou brigar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz essa chassa aqui pra mesa Alô Dom Luno Bar Puxe uma moda Que hoje eu vou brigar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Sempre é machucar, machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô Dom Luno Bar Puxe uma moda Aqui pra mesa Aqui pra mesa E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar pelada Vai rabetando o chão 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 O velho no meio do salão Uma novinha requebendo até o chão Uma tragédia que veio acontecer O espinhaço do velho começou Um velho no meio do salão Uma novinha requebendo até o chão Uma tragédia que veio acontecer O espinhaço do velho começou Vai rabetando o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Travou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Travou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Travou O velho no meio do salão, uma novinha requebrando até o chão Uma tragédia que veio acontecer, o espinhaço do velho começou O velho no meio do salão, uma novinha requebrando até o chão Uma tragédia que veio acontecer, o espinhaço do velho começou O espinhaço do velho, quebrou o espinhaço do velho Isso é recatizado de ao vivo, hein? Se de novo, hein? Todo mundo me pergunta por que eu bebo assim A mulherada me ama, porque todo dia é cana E todo mundo me pergunta por que eu bebo assim A mulherada me ama, porque todo dia é cana Eu não bebo, eu me amo, eu não bebo, eu me amo Bebo porque tem, mas bebo porque posso Eu não bebo, eu me amo, eu não bebo, eu me amo Bebo porque tem, mas bebo, eu não bebo, eu me amo Bebo porque tem, mas bebo porque posso Isso é recatizado de ao vivo, hein? Todo mundo me pergunta por que eu bebo assim A mulherada me ama, porque todo dia é cana E todo mundo me pergunta por que eu bebo assim A mulherada me ama, porque todo dia é cana Eu não bebo, eu me amo, eu não bebo, eu me amo Bebo porque tem, mas bebo porque posso Eu não bebo, eu me amo Bebo porque tem, mas bebo porque posso Eu não bebo, eu me amo, eu não bebo, eu me amo Bebo porque tem, mas bebo porque posso E isso é recatado de ao vivo, eu não bebo Bacassou, bom dia! Isso é recato, episódio horrível, hein? Eita porra! Lá em casa é a mulher que manda! Lá em casa é a mulher que manda! Isso é recato, episódio horrível! Lá em casa é a mulher que manda! 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 Bebe whisky A patricinha vaqueira, ela gosta da boiada Amor vaqueira só por causa da pegada Num corrogado não assiste nem apoia Ferrada e vaquejada, vaqueira com ela gosta A patricinha vaqueira, ela gosta da boiada Amor vaqueira só por causa da pegada Num corrogado não assiste nem apoia Ferrada e vaquejada, vaqueira com elas gosta É Patricinha Vaqueira, chegou na vaquejada Chapebota e fivelão, em toda a equipada Arrastando um paredão na tua caminhonete Todo mundo já conhece, todo mundo já conhece Por onde elas passam, os homens ficam parados Vaqueira perde o goi, cai em cima do cavalo É top de lute, o rainha anda em vaquejada Com ela não tem vez, pebe whisky É Patricinha Vaqueira, ela gosta da boiada Amo vaqueiro só por causa da pegada No Corrugado não assiste nem apoia Ferrada e vaquejada, vaqueira com ela É Patricinha Vaqueira, ela gosta da boiada Amo vaqueiro só por causa da pegada No Corrugado não assiste nem apoia Ferrada e vaquejada, vaqueira com elas gostam Isso é Renato Teclada Ui É o rei dos paredão O que segredo é esse? Que tem nessa pegada que toda banda copia Mas não fica swingado O que segredo é esse? Que tem nessa pegada que toda banda copia Mas não fica swingado Se tu quer aprender, eu vou te ensinar A base da safona para você swingar Se tu quer aprender, eu vou te ensinar A base da safona para você swingar Segredo é esse que tem nessa pegada Que toda banda copia Que toda banda copia Mas não fica swingado Mas não fica swingada Se tu quer aprender, eu vou te ensinar A base da safona para você swingar Se tu quer aprender, eu vou te ensinar A base da safona para você swingar O que segredo é esse? O que segredo é esse? Que tem nessa pegada que toda banda copia Mas não fica swingado O que segredo é esse? Que tem nessa pegada que toda banda copia Mas não fica swingado Isso é o vivo, hein? Receba! Sai do meio que nós estamos passando É o rei dos parelhão É o rei dos parelhão Chama! 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 Cê é Renato, cê é claro ao vivo, hein? Cê é Renato, cê é claro ao vivo, hein? Chega pra cá, minha galera Que agora eu vou mostrar Vou fazer o novo estilo Que vocês vão adorar É a dança do moído E também na peneirinha E o cara pra ser bom Tem que mexer a menina A mulher pra ser gostosa Tem que quebrar nas cadeiras Vou fazer o novo estilo Baixinho Baixinho, baixinho assim, Renato É na peneira 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 E eu peguei minha safona para mim, meu irmão, meu irmão E eu peguei minha safona para mim, meu irmão, meu irmão A diferença tá no ar, eu tô de carro, nunca as meninas vão dançar a diferença A diferença tá no ar, eu tô de carro, nunca as meninas vão dançar E eu peguei minha tocona, fora de mão, torró E eu peguei sopino, parando no ar, torró Vou pegar meu levado, esse furo, meu irmão, torró E a poeira vai subindo, o ó já descendo e as meninas vão dançar E só não treme, treme, a poeira vai subindo, o ó já descendo e as meninas vão dançar E só não treme, treme, a diferença tá no ar, eu tô de carro, nunca as meninas vão dançar A diferença, a diferença tá no ar, eu tô de carro, nunca as meninas vão dançar Vamos lá, padre nega, boa aí Mas ô lapá, lapá, lapá de nega, boa Quero ver cabada perto da minha coroa Ô lapá, lapá de nega, boa Quero ver cabada perto da minha coroa E o meu carro é um ralho de el Carro importado, bota minha nega dentro Pra você já relata o meu sonho no paredão Ela ali no braço, deixa morrer Eu vou morrer em biegado Lá, lapá, lapá de nega, boa Quero ver cabada perto da minha coroa Lá, lapá, lapá de nega, boa Quero ver cabada perto da minha coroa É Renato do Zé Cláudio ao vivo, hein Só tá se eu deixar, só bebe se eu beber Quando eu mandar dormir tem que obedecer Comigo é diferente, comigo não manda em nada E acabou o tempo, e da mulher mandar Lá em casa é a mulher que manda 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 É o vivo, hein Isso é Renato do Zé Cláudio, papai, receba Só tá se eu deixar, só bebe se eu beber Quando eu mandar dormir tem que obedecer Comigo é diferente, comigo não manda em nada E acabou o tempo, e da mulher mandar Lá em casa é a mulher que manda Cê é ao vivo, hein Novo CD é ao vivo Lá em casa é a mulher que manda 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 em casa é Obrigado.